Eu vivo até os Estados Unidos, autoridades do presidente, ligadas ao presidente Joe Biden, minimizam risco de recessão, apesar dos alertas de especialistas. É, inflação pressionando a economia americana também. Olha o Eliseu Caetano de volta aqui com a gente. Eliseu, bem-vindo de novo. Como que Joe Biden vai se posicionando com esse problemão da economia? E ele que não anda com a popularidade muito boa, ele minimiza o problema da inflação que avança aí nos Estados Unidos? Oi, Adriana. Sim, a popularidade de Joe Biden não anda das melhores. Aqui já tem algum tempo e a gente tem acompanhado, falado disso bastante aqui no Jornal da Manhã. Mas agora vem essa novidade. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, deu uma entrevista a uma rede de TV norte-americana na noite de ontem e garantiu que uma desaceleração no crescimento deve acontecer para os próximos anos. Mas ressaltou que uma recessão não é inevitável. Vale lembrar que as pesquisas mais recentes apontam que a probabilidade dos Estados Unidos entrar em recessão em 2023 é de 44%. E ela teve a mesma opinião sendo seguida por Brian Deese, que é diretor do Conselho Econômico Nacional aqui dos Estados Unidos. Ele é diretor desse conselho que foi nomeado, inclusive, pelo presidente Joe Biden. E ele disse que está esperançoso de que o Congresso norte-americano aprove as medidas que o governo tem pedido há algum tempo e que devem ajudar aí a combater a inflação nas próximas semanas. Ele ainda disse que os preços aqui nos Estados Unidos estão inaceitavelmente altos neste momento. Mas que a prioridade dele, o principal foco econômico nesse momento, é fazer tudo o possível para derrubar a inflação. E ele citou ainda algumas medidas para reduzir o custo, por exemplo, de medicamentos prescritos, incentivos fiscais para a energia, porque a conta da energia anda alta para o bolso de quem mora por aqui. E até pediu uma reforma tributária, que de acordo com ele, está atrasada em pelo menos 40 anos. E ele sinalizou que os Estados Unidos são muito sérios, estão comprometidos neste momento em conter o aumento dos preços. A Casa Branca, o Congresso, estão em negociações avançadas para mudar a legislação que visa combater a inflação, conter o déficit orçamentário e reviver aí partes da agenda econômica, que de acordo com os especialistas, está estagnada durante o governo Joe Biden. Aqui, como você disse, Adriana, nos Estados Unidos, o americano e quem mora por aqui, como nós brasileiros, estamos muito felizes com a economia não, viu? Está pesando no bolso essa inflação sim. Eu volto ao estúdio.